Quem tem boca, fala o que quer. Acredita quem é bobo ou quem é boçominho, né? E aí, gadaiada? E aí, gadaiada? Eu trouxe o vídeo, vocês vão assistir e vocês mesmos vão comentar, porque eu nem vou comentar sobre esse vídeo, viu? Eu quero só saber onde é que ficou esse Brasil azul que a ex-terceira dama disse. Bora ver o vídeo? Em 2019, Deus permite o homem se levantar no Brasil para poder resgatar o amor. Jair Messias Bolsonaro veio para mostrar que é possível sim fazer uma política limpa, uma política honesta e que se você fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro sim. Como nós deixamos no caixa, 54 bilhões. A primeira vez na história que um presidente deixa um caixa no azul. Pois é, boçominho. Eu pesquisei e tudo que eu encontrei foi isso aí, ó. Essas manchetes aí. Não encontrei nada além disso. E também não vou comentar o vídeo não, sabe por quê? Minha advogada está muito ocupada esses dias. Beijinho no chifre.